Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando amigos ligados do Lavra CB com as informações do Atlético. Nesta quarta-feira, dia de decisão para o Galo no Campeonato Brasileiro. Enfrenta logo mais às sete e meia da noite o Flamengo no Maracanã. E é uma partida que vai colocar em jogo as últimas possibilidades do Galo em disputar o título brasileiro. Hoje o Atlético é quarto colocado com 60 pontos. O Flamengo é o segundo com 63. E uma vitória do Atlético faz a equipe alvinegra ultrapassar o Flamengo. Chegando aos mesmos 63 pontos, mas ultrapassando no número de vitórias e no saldo de gols. Então é uma espécie de final para o Galo e também para o Flamengo, se não quiser se distanciar ali do Palmeiras. O técnico Felipão fechou a preparação ontem na cidade do Galo, na parte da tarde. Na sequência, a delegação embarcou para o Rio de Janeiro. Inclusive, no vídeo divulgado pelo Atlético da viagem, deu para notar ali muita concentração dos atletas. E até uma conversa do Felipão, analisando alguns aspectos táticos, passando para os jogadores para esta partida. O grupo de atletas que ele tem à disposição é basicamente o mesmo que esteve disponível no último jogo na vitória sobre o Grêmio por 3x0. Mais a volta do Igor Rabelo, que cumpriu suspensão. Se o Felipão quiser, ele pode repetir o mesmo time da última rodada. Mas, pelo que pede o jogo, ele tem duas dúvidas. Primeiro, se vai manter o Edenilson no meio de campo ou voltar com o Alan Franco. E se vai manter o Igor Gomes ou voltar com o Rubens para auxiliar ali o Arana pelo lado esquerdo. Antes de passar a provável escalação do Atlético, eu tenho um recado para você. Esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, com unidades em Lavras e em toda a região. E de Castro Sound System, som, alarme, travas e insufilme em geral. Vamos então desenhar um provável galo com o Everson no gol, Saravia na lateral direita, a zaga de Lemus e Gemerson, sim, o Gemerson será mantido mesmo com a volta do Rabelo, e Arana na lateral esquerda. Meio de campo com Otávio, Alan Franco ou Edenilson, Zaratio, Rubens ou Igor Gomes, na frente Paulinho e Hulk. Esse o Atlético em mais um embate entre Tite e Felipão, que protagonizaram grandes momentos ali nos confrontos entre Corinthians e Palmeiras de 2010 a 2012. Até foi criada uma rivalidade entre os dois. Eles voltarão a se enfrentar na noite desta quarta-feira. Essas as informações do Galo no dia de hoje. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.